Três homens e duas mulheres foram condenados pelo juiz da segunda vara da comarca de Orleans durante essa semana. Eles foram condenados pelo crime de tráfico de droga, por roubo e também por organização criminosa. Os crimes aconteceram entre os meses de outubro de 2021 até abril de 2022, quando a Polícia Civil acabou tendo contato e acabou começando uma investigação sobre esses casos de roubo, sobre esses casos também de tráfico de drogas feitos por esses cinco elementos, por três homens e duas mulheres. Somado à condenação de todos os cinco, passaram de 30 anos de reclusão e aí em alguns tipos de regimes diferentes. Tanto o regime fechado, como o semiaberto, como também o regime aberto. Durante as investigações, durante toda a formulação do inquérito policial, três destes elementos que estiveram participando destes crimes, eles acabaram ficando reclusos e outros acabaram respondendo por esses crimes em liberdade. A sentença saiu durante essa semana pelo juiz da segunda vara da comarca de Orleans, onde acabou condenando estes três homens e essas duas mulheres por esses crimes, por essas práticas criminosas na cidade de Orleans. Os réus foram condenados, então, de acordo com a segunda vara, pelos crimes de organização criminosa, associação para o tráfico de drogas e tráfico de drogas. As penas aplicadas, elas variaram entre 11 anos de reclusão em regime inicial fechado, seis anos e quatro meses em regime inicial semiaberto e um ano e oito meses em regime inicial aberto.